Glória a Deus Se você tem chorado Saiba que Deus responde a oração de quem chora Nunca fique triste Deus só prova quem Ele ama Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Obrigada Jesus, pra isso estou aqui pra te celebrar Aleluia Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Não pensa não Aleluia Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz Você que chora, louca o Senhor O crente quando chora, o Senhor responde Aleluia A oração do crente estremece morte E quando ele chora, o Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho ela clamava E o Senhor atendeu 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 a Josué Atendeu a Josué Quando orou e o som parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente Olha É o mesmo e não mudou E ele tá aqui no nosso meio E esse Deus é o nosso grande Emmanuel Deus conosco Aleluia Aleluia O crente quando chora, o Senhor responde A oração do crente estremece morte E quando ele chora, o Senhor atende Tem um grande valor Tem um grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho ela clamava E o Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o som parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Ele não mudou Ele é o mesmo homem Hoje será eternamente Chora que o Senhor responde